Mano, fiquei sabendo aí que você pode ter um parentesco com um cantor famoso, é isso? É rapaz, pode ocorrer, né, de acontecer, né, que é o Gustavo Lima. O irmão do meu avô foi perdido na cidade natal do cantor Gustavo Lima. Como é que é o nome verdadeiro do Gustavo Lima? Nivaldo Batista Lima. Seu nome é como? Luan Batista Lázaro. Olha as coincidências aí, Brasil. Eles têm os mesmos sobrenomes que o meu, mas muitas pessoas não acreditam e tal. Você nunca teve um quarto pra você, cara? Não, nunca tive, velho. É tipo, é as condições, a gente nunca teve condições de construir, entendeu? Quantos cômodos na sua casa? É um cômodo só aberto, é dividido por quatro. Cozinha, sala, banheiro. Não, não tem não, é tudo aberto. Um cômodo só, um cômodo só. Um cômodo só. Só você e sua mãe? Eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha prima também. E aí, galera do Vegazum, beleza? Meu nome é Samuca Gomes e olha só, hoje eu estou numa missão dificílima, cara. Achar um dos cantores mais famosos de Nova Venecia. O cara é fenômeno. O cara tem sangue de famoso e tem nome de famoso também. E olha, ele sempre está por aqui em Nova Venecia. Nós não sabemos aonde nós vamos achar. Eu tenho alguns aliados que vão me ajudar nessa busca implacável por ele. Luan Batista. Chega pra cá, Tarlon. Esse aqui é um dos empresários. Olha, Rockstar é um dos caras responsáveis pelos memes desse cara. Esse cara é dono de vários memes aqui em Nova Venecia, né? Viralizou, mano. 10 mil visualizações, cara. Que isso, velho? Você está doido. Não, o cara é um mito, velho. O mito das mitagens, mano. Onde é que ele fica mais ou menos por aqui, velho? Cara, ele toca aqui direto na City Key, nas praças aqui, até na passarela aqui direto. Mas aí vamos procurar, né? Vamos procurar ele. Luan Batista. É isso mesmo o nome dele? João Henrique. João Henrique? João Henrique. Gustavo Lima Jr. Pô, aí você fez uma pergunta difícil pra mim qual o verdadeiro nome do cara, né, cara? Mas vamos em busca dele ir, né? Já estou vendo o tamanho da figuraça que a gente vai encontrar. Então se liga no que vem por aí, papai. Roda a vinheta pro KK agora. Rockstar, bro. Agora é nóis, caralho. Não, 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 não. Tá, não. Tá difícil, hein? Tá difícil com esse cara, velho. Pelo amor de Deus. Ó o som. Caramba. É sucesso, hein? Será que ele tá aqui na praça? Eu falo que é ele. Rapaz, vamos ver se ele tá aqui na praça. Achamos ele. Ele está bem ali, meu cinegrafista. Olha pra ali, ó. Olha lá. Ali. Ali está o nosso homem. Ele. Com seu boné do Bruno e Barreto. Um violão autografado pro Bruno e Barreto. E sua caixinha de som. Aê, Luan, bate. Acaixista. Também conhecido como Gustavo Lima. Júnior? É, nóis aí. Nós estamos tentando ver o que a gente vai arrumar, né? Essa praça aqui é famosa, né? Essa praça aqui é boa, entendeu? Eu sempre tô por aqui, tocando aí. É bom você chegar aqui, bater um violão sozinho, né? Não! Você é louco, cachoeira. Violão caro isso aqui, hein, velho? Autografado pelo Bruno e Barreto, então... Eu ganhei, tipo, isso aqui foi um presente porque eu já vinha a tempo, né? Tentando conseguir isso aqui. Mandava carta pro Rodrigo Faro. Tentava de qualquer forma, mas Deus me abençoou que eles vieram pra minha cidade e autografaram meu violão, né? Então hoje não é Rodrigo Faro, mas hoje é Megazum descobrindo talentos e hoje você está no novo quadro. Qual o nome do novo quadro? Em busca... Qual o novo quadro? Em busca do Luan. Em busca do Luan, não. Em busca do artista desconhecido Luan. Não, em busca do menino interior. Ah, não sabe. Uma hora vamos achar o novo quadro. Não chora, não se emociona. Luan, o pessoal aqui tá curioso pra saber qual o seu nome. É Luan mesmo? É João Henrique? É Gustavo Júnior? Como o seu nome? Eu tenho dois, eu uso dois, né? O Luan, que é o meu verdadeiro, né? E o João Henrique. É, um é quando eu tô tocando, cantando, né? Às vezes eu tô com o Pedro Lucas, aí no caso fica João Henrique e Pedro Lucas, né? Eu tô com o que eu tava em programa. É, o... Não, pelo amor de Deus, aí não. Eu vou pra entrevista com ele agora. Vamos organizar aqui direitinho. E olha só, Vopt Vopt. Com o menino interior, novo quadro do Megazum, realizando sonhos aqui agora, papai. Vamos lá. Fala galera, olha só agora. Estamos com ele aqui, já organizados. Luan Batista é o nome dele. E vamos conhecer um pouquinho mais dessa fera, dessa fera, dessa fera, papai. Me fala aí, como é que começou esse negócio desse amor pela música, velho? Rapaz, foi assim, foi devido... Eu ver um colega meu tocar, né? Aí também que eu tive uma namorada também que tocava. Aí eu, tipo, gostei daquilo, né? Aí eu falei assim, poxa, vou tentar seguir com a música, vou tentar ser um cantor. Rapaz, foi difícil no começo, foi difícil, foi ruim, lutei, tô tentando e vou conseguir, se Deus quiser. Você já teve namorada, velho? Rapaz, tô com o pessoal agarrado aí, velho. Rapaz, Luan. Tipo, não quero... Tem uns que falam, pô, ninguém vê essa namorada sua, tal, não sei o quê. Aí eu vou fazer uma surpresa pra galera aí. Baixada ainda. Ninguém sabe. Tem gente até da minha família que nem imagina que eu tô namorando também. Minha mãe, eu não tô namorando também sobre isso. Mano, fiquei sabendo aí que você pode ter um parentesco com um cantor famoso, é isso? É, rapaz, pode ocorrer, né, de acontecer, né, que é o Gustavo Lima. Conta essa história, como é que é isso? Porque, tipo, há 45 anos atrás, o irmão do meu avô foi perdido na cidade natal do cantor Gustavo Lima. Onde que ele nasceu. O irmão do Gustavo Lima, Marcelo, que é Marcelo Batista Lima, eles têm os mesmos sobrenomes que é o meu, mas muitas pessoas não acreditam e tal, mas vou correr atrás do mesmo jeito. E o Marcelo parece muito com minha mãe, com meu tio, entendeu? Vem a se parecer. E o Gustavo, tem foto de Gustavo Lima que eu jogo aí, pessoas acham que sou eu, entendeu? Caralho, bota a foto do Gustavo Lima antigo aí e bota aqui o rosto do Luan. Olha pra cá, Luan, olha pra cá, Luan. Tira a mão da frente, porra. Aí pronto, vamos ver a comparação, vamos ver a comparação. E aí, como é que é? E aí as pessoas, umas falam, corre atrás, parece mesmo. E há 45 anos que o irmão do meu avô foi perdido lá, entendeu? Ninguém tem notícia deles até hoje, que antigamente a gente ia atrás, era de carta, entendeu? Conversava por carta. Naquela época não tinha como você ligar pra pessoa. Como é que você ia ligar? Hoje tem internet celular aí, né, que você pode ligar, mas antigamente tinha isso não. Como é que você vai achar uma pessoa? Igual eu tenho esse propósito. Muitas pessoas não sabem dessa história aí do irmão do meu avô. Ó, o nome do Gustavo Lima, como é que é o nome verdadeiro do Gustavo Lima? Nivaldo Batista Lima. Seu nome é como? Luan Batista Lázaro. Rapaz, olha as coincidências aí, Brasil. Você é bruto, né? É, sou. Tamo aí, né, com o Bruno e Barreto aí também. Falando do Bruno e Barreto, daqui a pouco a gente vai chegar nessa história do Bruno e Barreto. Tem o violão autografado pro Bruno e Barreto e o boné do Bruno e Barreto. Copo do Bruno e Barreto. O cara é famoso, velho. O cara é famoso. Copo do Bruno e Barreto. E CD... Tá autografado ou não? Tá não, esse aí... Vai CD. O homem é mito. O homem é mito. E fala aí, velho, boné do Bruno e Barreto. O Bruno e Barreto tocou aqui recentemente em Nova Venécia. Como é que você conseguiu realizar esse sonho de conhecer o Bruno e Barreto, velho? Eu tinha esse sonho de... Eu mandava direto carta pro Rodrigo Faro, Geraldo Luiz, todo mundo aqui em Nova Venécia sabe disso, entendeu? Que eu gostava bastante desses caras e lutei e mandava cartas. Só que aquele Nosso Senhor Jesus Cristo foi bom e me deu esse privilégio. Trouxe o Bruno e Barreto pra Nova Venécia pra poder realizar meu sonho. Porque tinha muitas pessoas que falavam, não, esses caras não vão vir em Nova Venécia assim, não. Você pode esquecer esse lugar aqui, nunca. Que esse cara é bom demais. E outra... Você pode desistir desse negócio que você cantou, que isso não é pra você, não. Então eu não falei isso pra você, que você podia desistir, é? E se eu tivesse desistido, que nem muitas pessoas falavam, eu não tinha conseguido. O autógrafo não tinha conseguido. CD, o copo e outra. O Barreto gostou de uma música minha, que é a Sozinha na Balada. Gostou da música sua? Você vai tocar ela agora, hein? Pega o nosso violão pra gente aí, cara. Mostra aqui, mostra aqui meu cinegrafista, o violão autografado. Pera aí, eu vou depirar pra cá. Um abraço do Bruno. Um abraço ao menino do interior, né? Do Barreto e um abraço do Bruno. Caramba, você invernizou isso aí, né? Pra você não sair, né? Tá invernizado, já corri já pra poder fazer, entendeu? Pra ficar filé. O violão foi caro? Rapaz, esse violão aqui, nós... Entendeu? Foi praticamente um pouquinho caro. Agora vai ficar mais caro ainda. Agora tá caro, hein? Lá, o Bruno tocou nele e o Bruno ficou assim, meio abismado. Como que eu consegui compor a Sozinha na Balada, no meio da rua, com o carro passando, talvez gente conversando comigo, entendeu? Ele falou, rapaz, nem eu, entendeu? Sou compositor. Como é que você conseguiu fazer isso? E cara, você botou cerveja na música. É o que a gente gosta. Porque, tipo, tem uma música dele que é assim. Desce um engranado de cerveja, entendeu? E os caras, entendeu? E aí a Sozinha na Balada é... Agora tô sozinha na balada. Então deixa de barulho e vamos cantar essa música ao nome da música? Sozinha na Balada. Sozinha na Balada, do meu amigo Luan Batista. Se liga no que vem por aí, papai. Eu fiz de tudo pra te mostrar Esse cara não prestava Te dei carinho, te dei amor Te mandei vinho, cartões e flor Mas foi em vão Você quer saber Essa foi a sua Pior decisão Agora que sozinha na balada O copo de cerveja tá secando Cadê aquele cara? Ele não valia nada Agora que o copo de cerveja E tá sozinha na balada Sem lugar e sem amor Aê, Luan Batista Ao vivo Ao vivo pra galera aí Ao vivo na pracinha Em Nova Venécia Quanto tempo demorou pra fazer essa música? Rapaz, pra te falar a verdade Essa música foi pra uma Pra uma menina que eu gostava, né, velho Você gostava dela? Tipo, a menina foi atrás de Um cara vagabundo Um cara que não, entendeu Um bandido, pra te falar a verdade Não quero pronunciar o que ele faz, né Também E Foi atrás de um cara daquele, velho E eu andava cheiroso Cheiroso, perfumado Bonito e tal E A menina vai Escolhe um cara daquele E eu com violão, né Um futuro bom É, também Um futuro bom Pela frente, né E a Nukis, você Nukis Só que Deus me abençoou Que apareceu uma pessoa aí Que Ó, pega no meu pé Fala Rapaz, no meu pé Só no pé que ela pega? Hã? Só no pé que ela pega? Rapaz E Fala pra mim não desistir Que é pra mim Que é pra mim continuar Que Entendeu? Eu tenho que correr atrás Igual esse negócio do Gustavo Lima Eu tava falando pra ela Rapaz, parece Corre atrás Dá mole não Porque esse Você tem uma namorada, velho? É, nós tem aí É difícil de acreditar Mas é isso aí, velho Sou seu fã, velho Se você conseguiu Até o dia 12, Luan Eu tenho que conseguir Uma namorada pra mim também, velho Foi difícil namorar com ela? Rapaz, eu vou te falar a verdade A história foi difícil, né? Mas se eu contar essa história Toda aqui Que você já me contou Aí demorável Foi difícil Você já vestiu Tá de mendigo pra tocar, velho? Foi, foi Foi aonde isso? São Gabriel da Palha O cara vestiu de mendigo São Gabriel da Palha Pô, essa luz tá piscando Peraí, Luan, calma aí As luzes tão piscando aí Chokebox tocando O Henrique O pau tá quebrando O pau tá quebrando Por que você vestiu de mendigo? Rapaz, porque tipo Umas pessoas aqui falavam Rapaz, você é ruim Você canta ruim Umas falavam Você canta bem Aí eu falei assim Poxa, eu quero saber Se eu que sou ruim Ou se algumas pessoas Da minha cidade Que são os ruins E aí você foi pra São Gabriel da Palha Fui vestido de mendigo Com o violão nas costas Isso, e o Bruno e Barreto Nem sonhavam de vir pra Nova Venécia Aí as pessoas colocaram Dinheiro no meu chapéu Entendeu? Você tocando lá, galera Te incentivando Falando que você era bom e tal Me falando Todo mundo que botou dinheiro No meu chapéu Falaram que eu era bom E falaram que Que ia me colocar no Rodrigo Faro Que, entendeu? Mas gostava do BH1, caralho E falaram que a minha história Porque eu inventei outra história Pro pessoal lá Falei que eu morava em Minas Gerais Que eu Ófão, né? Eu era ófão Que eu era isso Que eu era aquilo Mas, entendeu? O dinheiro que eu ganhei lá Eu cheguei na igreja E falei assim Deus, eu vou entregar Esse dinheiro Pro senhor Mas eu quero que o senhor Traga Bruno e Barreto Pra Nova Venécia Eu quero que o senhor Traz 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 os caras Nem que seja com Rodrigo Faro Ou Geraldo Luiz Ou outra pessoa Mas traz Traz Porque se eles vinher Pra Nova Venécia Eles vão me ajudar Então, olha só Luan foi pra São Gabriel da Palha Com violão Vestido de mendigo Todo dinheiro que ele arrecadou Mentindo que era mendigo Ele doou pra igreja Em prol do Bruno Barreto Vim pra Nova Venécia E olha Bruno Barreto Veio pra Nova Venécia E você autografou Tem foto com o Bruno Barreto Nesse dia? Tem, tem Mostra aí Mostra aí Foto, vídeo Do Bruno Barreto Tem aí Foto, vídeo Barreto autografando Colocando apelido em mim O menino do interior Menino do interior Luan E a gente Tô aí, né Tentando Tô ligado aí Que você é alvo Alvo De vários memes Na internet Só desses memes Já vi os dois Já vi os dois memes Da internet Nunca fiz aula de rolão Nunca fiz aula de canto Nunca fiz nada Ah, tá cantando Desafinou Nunca fiz aula de canto Parabéns Poxa Pode falar a verdade Tem muita gente Que acha que aquele Que eu tava sentado No banquinho ali Aham Acha que Que fui eu Que né Que gritei no vídeo Mostra Corre Que A energia Acabou Mostra o meme Mostra o meme Tipo Eu também tenho que sair Da cidade Nova Venece Porque Aqui A gente Não é Assim Falando mal Da cidade Tipo se hoje Em Goiânia Estivesse aqui Agora Em Goiânia Goiânia Vocês achariam Que eu tava aqui Sozinho Vocês acham que eu estaria aqui Sozinho Nesse banco Aqui Aí Que desgraça Misericórdia Meu Deus Sou homem Puta Aí Pô galera Acabou de ver o meme Ali Pô Eu até acreditei Achei que era verdade Mas disse que já tem um meme Já que faz isso Pois é Mas foi o meu Empresário Tarlo Bonzic O empresário Rapaz Eu tenho que entrevistar o Tarlo Daqui a pouco Tem O empresário da banda João Henrique Pedro Lucas Tá Eu vim com ele Pra te caçar aqui E aí A gente tá aí Seguindo Investindo Ele investe em mim A gente Vamos ver o que a gente faz Aí É isso aí Se Deus quiser Vamos gravar um clipe O Megazum Olha só Compromisso O Megazum Se responsabiliza Pra gravação De seu videoclipe Você acaba de ganhar Um videoclipe Do Megazum Não chora Não chora Vai ser um presente Só precisamos achar agora Um estúdio Pra você gravar sua música Que o clipe O clipe é nosso O clipe é não gravar Quero também falar Que mandar um abraço Com o meu parceiro Pedro Lucas Que vai ver isso aí Ó meu parceiro Nós vamos lutar E a gente vai conseguir Chegar onde que a gente Tá querendo chegar Se Deus quiser E a gente não vai desistir Disso aí É isso aí Deve ser ligado Que eu sou compositor também É Eu vi Você pegou Hoje de manhã Pegou violão Rapaz Hoje o Luan Tocou Eu já vi Música ao vivo Em barzinho Música ao vivo Em pelada É a primeira vez Olha o vídeo Olha o vídeo aí Olha o vídeo aí Já vi música ao vivo Em barzinho Manipelada Primeira vez Agora o copo já sentou Agora a vida piorou Tinha de estar sozinha Na balada Sem cara e sem amor Agora que sozinha na balada Davi, você é o cara Que toca em qualquer lugar? Qualquer lugar Às vezes eu chego aqui Nessa pracinha aqui Tem 5, 6 pessoas Começo a tocar Aí vem pessoas Teve uma vez que vem Uma menina sentou perto de mim Poxa, rapaz Se toca bem E tal O rapaz se toca mal É, se toca mal Só que esses aí Você tem que ignorar Fazer de conta Que nem existe Mas eu converso com essas pessoas Assim que me falam Que eu sou ruim Entendeu? Que sou um cara muito humilde Igual a minha humildade Eu quero que seja Igual a do Gustavo Lima Igual que eu nunca vi Um cara ser Igual a do Costa também, né? Igual a do Costa também E também O Bruno e Barreto Porque aqueles ali Véi São foda Os caras me colocaram No alto Lá no palco Véi Você é fã mesmo Mandou um abraço Pra galera do Supermercado da Economia Porque a galera Submercado da Economia Submercado da Economia Patrocina nóis E Mandaram um abraço Pra galera do Supermercado da Economia Falou meu nome Falou que ficaram impressionados Por eu trazer o violão E E aí Você precisa de ver Como é que os caras eram Os caras eram Melhor do que eu imaginava Qual que é o seu maior sonho Na vida Na carreira O que você pensa em fazer Você pensa em ter sucesso Pensa em ajudar a galera Como é que é Fala pra mim O meu maior sonho É ficar famoso Estourar Descobrir esse negócio Do Gustavo Lima E se for mesmo Parente mesmo Eu voltar pra Nova Enés Ajudar Lucas Mene Gabriel André Lemos Entendeu? Júnior Camata Esses meninos Tudo aí Que tão lutando Kevlin Alves Eu quero mandar um abraço Pra Kevlin Alves Que é um cara muito bom Que pega no meu pé também Tem Gerlan Coimbra É isso Macasso Paulino Samuca Gomes Dani Lima Pois é E essa galera Pega muito no meu pé Aí Entendeu? Tem que a gente Ajudar Porque Sucesso pra caramba Gravar muito CD Primeira parceria vai ser com quem? A primeira parceria O meu sonho Fazer a primeira parceria Eu não conheço ele ainda É só ouvir falar nele Eu tenho vontade Entendeu? Se ele chegar a ver esse vídeo Eu quero que ele vea A minha vontade é ir Ver um show do André Lemos Ver um show do André Lemos O destino nos surpreende André Lemos? É Porque umas pessoas me falam Que ele é bom demais Você nunca foi no show do André Lemos Olha Eu sou um dos sonhos dele aqui É ir curtindo o seu show Quer dizer então Que o André Lemos É um show que você gostaria de ir? Tipo Por que cara? Porque tipo As pessoas falam Muitas pessoas falam Rapaz André Lemos é bom Que não sei o que Aquele cara sofreu O cara canta muito Entendeu? Outro também Que eu tinha vontade também De ir no show assim É o Lucas Mene Meu vizinho Você nunca foi no show do Lucas Mene Eu não acredito menino Com vontade velho Sempre ele encontra comigo Fala Pô Rapaz Uma hora vão ir Um show com a gente Um dos caras muito humilde Você precisa de ver Um dos caras muito bons Mesma carreira que eu Se Deus abençoar Não estou falando Que eu sou melhor Do que ninguém Nem sei Quem vai estourar Nem sei o querer de Deus Que se eu vim Eu crescer com a música E eu descobrir Esse negócio do Gustavo Lime For e eu ajudar E eu estourar Com minhas músicas Eu vou fazer Eu juro Eu juro mesmo Eu vou fazer Uma Vou fazer Uma música Para cada Cada um desses cantor Porque é isso Que eu quero fazer Em Nova NS Eu quero ir Voltar Trazendo sucesso E ajudar Os meus colegas daqui Porque É a minha vontade Eu não quero Crescer sozinho Falar em crescer sozinho Você tinha falado comigo Hoje mais cedo Antes de uma casa Entrevista Que você Tem quantos? 20 anos 21 Você nunca teve um quarto Para você Não Nunca tive Como é que é isso? Como é que é essa história? É tipo As condições A gente nunca teve condições De construir Entendeu? Essas coisas A situação é precária Ainda mais essa crise Entendeu? E aí Lá em casa Eu trabalho Minha mãe Ela Tipo Ela Faz esse trabalho lá Também Só que ganha pouco Entendeu? Aí a gente vem lutando E quantos cômodos a casa? É um cômodo só aberto É dividido Cozinha, sala Não, tem não É tudo aberto Um cômodo só Um cômodo só Só você e sua mãe? Eu, minha mãe Minha irmã Meu irmão Minha prima também Caramba Qual é o seu irmão? Rapaz Vou falar que não Que ela vai me socar Minha cara Ela não gosta não Ela vai quebrar minha cara Aqui Ela tem vergonha? Não, não é que ela tem vergonha Por eu estar aqui falando Alguma coisa assim Disso aí Ela vai virar o veneno Ah, eu tô ligado Eu sei que é sua irmã Eu vou falar não Sua irmã é gatinha, cara Pois é Sua irmã é gatinha É filé, hein? Pois é Manda um abraço pra ela aí Minha linda Não fala seu nome, não Mas olha Sabe que eu sou seu fã, viu? Anda de roqueira É roqueira Eu amo essa menina Eu te amo, velho O Disso vai ser meu cunhado Mas é isso aí Vixe com a gente Vixe com a gente Tô ligado Descobri hoje Quem é sua irmã Pois é Pois é, velho Sucesso então Se Deus quiser Vai abençoar Vai ter uma mansão pra você Um carrão pra você Rapaz, eu vou te falar a verdade Eu não penso em carrão Eu não penso em mansão Sabe o que eu penso? Pô, Felipe Eu penso em ter uma casa boa pra mim morar Um quarto, entendeu? Ter um quarto pra minha mãe Ter um quarto pra minha irmã Pro meu irmão Ter um meio de cada um Ter suas coisas, né? Porque, meu amigo, é difícil, velho É difícil É difícil Fazer o povo feliz Porque o povo tá sofrendo Igual eu tive uma casa de madeira Eu morei numa casa Eu passei a minha infância todinha Numa casa de madeira Minha casa pegou fogo A gente perdemos muita coisa, entendeu? E, rapaz, a gente tinha que ver O que vai acontecer com essas coisas assim O que que a gente, né? Então, cada um sabe a história que a gente vive A gente tá acompanhando a sua história Eu sei que a galera brinca demais Eu sei que a galera te elogia Eu sei que muita gente critica Mas o negócio é seguir em frente E jamais desistir, cara Qual é a música que mais marcou Grunembarreto sua? Rapaz, a música que mais marcou Toca pra nós Vamos encerrar com música estranha Grunembarreto eu vou botar aqui Olha lá Na caixa de som aqui mesmo Ah, eu queria que você tocasse, carai Não, eu tô com a preguiça Você tá com a preguiça? Não, mas você vai encerrar tocando Essa música aqui Marcou a minha vida Por que que ela marcou a sua vida? Tipo, pela menina que eu tô Amorando agora Seu fã E aí, essa música marcou a minha história Entendeu? E tudo que tá nessa letra dessa música É a minha história Caramba, velho Qual o nome da música? É Eu esqueci agora o nome dela Agora eu vou olhar aqui no CD O que que tem? Meu sorriso é você Meu sorriso é você Ah, tá Então é o seguinte, velho Qual que é o Telefone de contato? Você vai encerrar com música Entrevista, Luan Você vai encerrar com música Entrevista Telefone de contato Redes sociais pra galera Se seguir aí Como é que é? Que alguém quiser procurar lá no Facebook Lá, tá? É João Henrique Entendeu? João Henrique Batista É só procurar Entendeu? Meu telefone é 999-5455-38 Pra quem quiser ir, tá? Como é que é o nome do Facebook? João Henrique Batista Instagram não tem? Rapaz, estragan, estraga, velho Estraga Não gosto disso, não Estragan, estraga Então, vamos encerrar com uma música Tem mais alguma música sua? Tem, tem aqui Algumas pessoas devem ter escutado aquela música Do Bruno de Barreto 40 graus de amor, né? Fiz 80 graus de amor Eu fiz 80 graus de amor Com outra letra Com outro ritmo Entendeu? Os caras gostaram Entendeu? É sucesso no Brasil Então, vamos lá Luan Luan Batista Ao vivo No Megazum 80 graus de amor Sabe aquela fé Pedir apaixonado É o que eu estou sentindo Sem ela Aqui do lado E pra piorar Minha pressão aumentou Agora estou aqui Com 80 graus de amor Duplicou 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 Agora não é 40 É 80 graus de amor Duplicou 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 Agora não é 40 É 80 graus de amor Eu olho no que deu Ficar sem o seu amor Preciso do seu beijo Que assim que eu já vou Matar minha vontade Se ar Se ar Esse calor De 40 De 40 pra 80 TV Megazum Se segue a gente No Instagram Também Instagram Pra estragar tudo Estragar tudo Estou no Instagram Estragar tudo Estragar tudo Arroba Arroba Muita foto Arroba TV Megazum Muito obrigado Pela sua audiência E valeu Luan Batista Sucesso Em Nova Venecia E no Brasil Valeu brother Valeu Tamo junto Entendeu Nós vamos levar sozinha Na balada Se Deus quiser Pra esse povo Daqui de Nova Venecia Eu e Pedro Lucas Nós vamos trazer a balada Pra essa moçada dançar Manda um abraço pra ele Alô Pedro Lucas Como é que é O nome da dupla João Henrique e Pedro Lucas João Henrique e Pedro Lucas Operando na alta Botando pra quebrar É nóis Valeu Tamo junto Tchau Tchau Obrigado papai Toca aí Mostra alguma coisa Vai lá Pau Hoje eu me acordei Me deu a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava De manhãs pra dizer Bom dia meu bebê Eu te amo meu bebê Hoje eu me acordei Me deu a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava De manhãs pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Amém